Chegou a hora do nosso menu saudável, tá no ar. Olha aquele caolho ali. E olha, a gente tem um sorteio de dois vale-almoço pro Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, que agora está em dois endereços. Qual é o endereço? Então, fica na Maripiranga, número 54, no Adrianópolis, e lá no Le Bon Maché, Dom Pedro, ali ao ladinho da Lotérica, tá bom? Nós estamos em dois endereços agora. Dois endereços, já tem franquia, já tem filial da Ed, sabor natural. É o que a gente vai fazer hoje. Então, gente, boa tarde a todos vocês, né? Vamos então fazer aqui um caldo de abóbora, que é uma sopinha bem cremosa pra você aí que, né, extrapolou no final de ano. Vamos fazer uma sopinha, ela é com gengibre e é bem deliciosa, tá, pra você... Ali nós já temos a abóbora já cozida e a Ed aproveita a água da abóbora cozida pra na própria água da abóbora, que é onde tem os nutrientes, fazer ali a mistura. É isso, vamos fazer aqui, vamos bater aqui, então, gente, tá aqui a abóbora, tá? Já trouxe ela cozida aqui, aí eu vou bater agora. Fica à vontade, eu estou aqui para ajudar, tá? Tá, jóia, obrigada, queridíssima. Então, vamos lá, gente. Vou bater aqui no liquidificador. Esse mesmo processo, Márcia, também você pode fazer com a caldo verde. Aham. Pega a batata, né? Eu estou de touca para não cair o café. Pronto. Já está aqui cremosinha a nossa abóbora. Tem que ser um liquidificador potente, né, Ed? Não, não precisa, não. Não? Não, é só pulsar, gente. Sempre quando tiver uma coisa assim mais inconsistente. A Flávia, até a gente não fala besteira que tu não sabe. Oh, meu Deus, eu sou muito humilhada aqui nessa vez. E aí vamos, então, preparar aqui a nossa sopinha. Olha aqui, vamos colocar o azeite. Azeite. O azeite aqui, amiga. Me dá, me dá. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Estou usando aqui o sal marinho. Vou colocar aqui o alho, que é um temperinho que não pode faltar na nossa sopa. Dá para cá. Vamos colocar aqui agora, gente, a cebola. Bastante cebola, que a Marcia gosta de muita cebola. Adoro cebola e alho, eu adoro. E aí eu trouxe um alvo diferencial, que eu trouxe aqui uma linguiça vegana que eu estou usando, para dar um sabor melhor assim na sopa. E vende lá no Ed Sabor Natural, né, Ed? Vende lá no Ed Sabor Natural, super saudável, gente. Lá no Ed Sabor Natural tem uma freezer com todos esses congelados de decumados vegetarianos, veganos. Então, nada de origem animal, que você encontra calabresa, você encontra salsicha. Hambúrguer congelado. Deixa eu arrumar meu cabelo. É tudo, nós temos lá no Ed Sabor Natural. Hambúrguer congelado, queijo, todos esses tipos para você que está do outro lado. Já tem gente na linha para participar do sorteio do Ed Sabor Natural. Daqui a pouco eu vou dizer, alô, segura aí. Vamos lá então, Marcia. Aí eu vou colocar aqui o gengibre, que já está ralado. Também não tem alergia a gengibre, não. Pode colocar bastante gengibre. É, pode colocar bastante. Vou colocar bastodinho. Então, gente, olha. Ninguém quer alergia a gengibre aqui. Super fácil de fazer esse caldinho para você tomar à noite, né? Agora, início de ano, muita gente está buscando fazer uma desintoxicação. Eu quero desintoxicar. Eu estou completamente. Eu não estou nem mais intoxicada, eu já estou intoxicada. É, né, Marcia? E aí vamos então. Eu não quero não. A outra está dizendo que vai me dar um chá de diabo verde. Eu não quero, né? Essa é piada interna. Depois eu te conto, Ed. Tá bom. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui, né? Que ela vai começar a ferver. Ed, esse aqui, Ed. Você está escondendo aqui embaixo o brócolis. Ah, mas é uma opção, Marcia. Quem quiser colocar um brócolis, pode colocar. Porque aqui tem brócolis. Eu gostei. Gostou? É uma opção, tá? Se vocês quiserem colocar brócolis, até porque brócolis é riquíssimo em proteína. Proteína, exatamente. E aí é bom, gente, ter uma proteína aqui. Eu gosto, Cede. Você pode botar brócolis aí, Marocais. Coloca aí. Vou colocar aqui. E fica um prato bonito, né? Que bonito. Olha, e eu já coloquei aqui a linguiça. Agora está cozinhando aqui. Então, gente, olha, é um caldo super fácil de fazer, Marcia. O pessoal está dizendo aqui que eu sou só acostumada com cheiro verde. Sou mesmo, porque eu adoro cheiro verde. Aí quando eu vejo um brócolis, eu me fico toda animadinha. E aí eu já estou colocando aqui o cheiro verde. Vamos botar bastante, que eu também não tenho pena não, Ed. E quem não gosta de cheiro verde também pode usar salsinha. Quem não gosta de cheiro verde não vai tomar sopa. Não, vai usar salsinha, Marcia. Porque nós temos aqui várias opções, né? Para quem gosta, quem não gosta. A Ed vai dizer. Então, gente, olha, que é só deixar ferver mesmo. Aqui, ó. É super fácil de fazer. E olha aqui como é que ficou o caldinho. E ela fica super cremosa, essa sopinha aqui, esse caldinho. E aí você pode estar tomando à noite, ainda mais nesse período de chuva aqui em Manaus, né? Pode dizer alô, Ed. Tá jóia. É só se você quiser. Se você quiser, não está obrigada, não. E aí você pode estar fazendo em casa, gente, é saborosa. Já pode falar alô? 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 Olha aí, gente. Poxa. Aí é sacanagem tua, né? Tu liga pra cá. Ai, brincadeira do Gesiel? Meu Deus, eu pensei que era verdade. Tu liga pra cá, tu vai ganhar dois valores na mão, tu liga a cobrar. Pode? Não pode, produção? Pode, gente, vai. Agora, vai. A gente aceita a ligação a cobrar, vai. Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô? Alau? Oi. Oi, tudo bem? Sou Ingrid, de hora terceira. Tudo bem, Ingrid. Ingrid, tem que dizer o seguinte, ó. Não era alô. É Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vai, diz. Estão dizendo lá que ela já tinha falado. Fala aí de novo, então, Ed. Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. É outro intervalo, é, Flávia? Tá bom, deu, valeu, produção. A produção disse que ela já tinha falado lá nos bastidores, só que a ligação estava presa. Né? Porque a Gesiel faz isso. Obrigada, Ed. Obrigada a vocês, gente. Prazer estar aqui compartilhando essa receitinha. Olha, agora quem vai cantar é o Lourinho Teclas, que não come, só canta. E a gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí, não. É isso, Flávia? É o intervalo, Flávia? Vai de música, vai, vai de música. Acabou o programa, não. Vai, canta, toca. É, paixão! Cansei de ficar sozinho No amor, não tem carinho, na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada Meu amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor Que ganhei É você Não valeu nada Não valeu nada Me leva pra casa Me leva pra casa É, paixão! Palavra especial pra galera lá do lojão do Queima E meu povo lá do Montecinai Ela ouve o Teclas ao vivo No agora Com ela Márcia Lasmar Chora, coração! Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Mas por favor Me deixe entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Eu vou comendo Mas por favor Me deixe entrar Vamos conversar! Pera lá! Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sujeito da cumbuca Loril, me conta aí Teu contato Onde é que a gente acha? Loril, o tex Quer um pouquinho? Não, obrigado Ah, graças a Deus Sobra mais Conta! É pra me contratar 981027591 Tu canta sozinho Sempre ou tem banda? Não, eu canto com uma coleguinha Só que aí no momento Ela não pôde vida Mas ela é de maior? É de maior Maior de idade É, maior de nessa Coleguinha Telefone pra contato Diz teu telefone 981027591 092, né? Que eu já tô residindo aqui em Manaus Tu não morava aqui? Tu morava onde? Eu sou de Tabatinga Tabatinga! Perto de Santo Antônio do Içá Perto de Santo Antônio do Içá Na entrada do Manoa Na entrada do Manoa E meu povo do Monte Sinai Posso passar minha agenda também? Dá vontade Passa a agenda Gente, olha Esse final de semana Eu vou estar lá no Coroado Né? É... No Boteco do Sidão Isso mesmo Lorinho Teclas Bernardo Nunes Vai estar gravando seu CD ao vivo E eu, Lorinho Teclas Estarei lá fazendo uma participação especial Juntamente com Nunes Filho Grace Mel Nunes! E Joana Rios Dia 1º de Fevereiro Estarei em Itacoatiara A Joana aqui vai estar lá também A Joana vai estar Dia 11 de Janeiro Dia 11 de Janeiro também estar Não, dia 11 de Janeiro Na esquina do Litrão Aham E dia 1º de Fevereiro Aham Itacoatiara inaugurando Reinaugurando Barracão Drinks Barracão Drinks Diz mais uma vez o teu telefone pra contar 981027591 981027591 E nas redes sociais Arroba Loirinho Teclas Loirinho Teclas Vamos cantar mais um pouco Vamos tocar mais um pouco A gente já encerra o nosso programa da comunidade Com a Ed Desmontando aqui Delicioso Viu Ed Espetaculoso Esse negócio Esse mingauzinho Que tu fez a sopinha Ai que delícia E agora o Loirinho vai cantar mais E a gente encerra o nosso programa da comunidade Mas amanhã a gente se vê aqui Tchau pessoal Até amanhã Alô galera Quero mandar um beijo Uma alusão especial também Para o meu grande divulgador Elvis Marruxo E o Loirinho Teclas Alô meu povo de Itacoatiara Tô chegando Dia 1º de fevereiro Barracão Drinks Alô Manacapuru Beijo no coração de vocês Meu pai Monte Sinai Alô Lojão do Queimas Balance Balance Lua no B No C Balance Com BP Você precisa conhecer Vem Meu, meu prazer Alô Paulinha Show As inomáveis Seu corpo No meu corpo Bem colado Muito louco Alucinado Caminhando lado a lado Firme e forte Com você Alô Joana Rios Você é minha deusa Minha musa Minha louca Inspiração Vem dançar comigo Vem Minha paixão Dance Balance Dance Dance Meu bem Vem Eu estou com você E não te troco Por ninguém Ia, 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 ia Dance Balance Dance Dance Meu bem Vem Eu estou com você E não te troco Por ninguém Ia, 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 ia Show Eu dou um teclas Pra você No agora Com ela Passe elas má Show de bola Vamos embora Vem, vem, vem Balance no A No B No C Balance com BP Você precisa conhecer Vem Meu meu prazer Você é minha deusa Minha musa